Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário nós estamos aqui para responder, para atender os pedidos de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e esse é um assunto muito importante porque foi a mãe desse programa, o primeiro momento desse programa foi com o direito do consumidor, o que nos dá muito prazer. Eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui comigo. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas, os questionamentos de vocês para os seguintes endereços, para o nosso WhatsApp, que é o que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail que também está aí. Vocês podem mandar qualquer pergunta, qualquer ação que vocês queiram fazer, vocês podem perguntar aqui para o programa que nós vamos sempre responder. Aqui não escapa nenhuma pergunta sem resposta. Tá bom? Falando em perguntas, eu tenho hoje o prazer de receber aqui no programa essa pessoa que é minha companheira desde o começo do programa. Eles começaram o programa, me chamaram e eu fui lá para participar do Consumidor em Pauta. Lembrança muito querida do saltoso Adão Oliveira. Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Doutor Machado, sempre um prazer estar contigo, né? Estamos ficando velhinhos, né? Chegando uns 20 anos de estar junto, é uma parceria com essa TV educativa, que é importante para o povo gaúcho, mas também é importante todos os parceiros da TVE, os colaboradores, a direção, mas um prazer muito especial estar contigo, né? Isso é importante. Nós temos que adotar aquela máxima do Zagalo, vão ter que nos engolir por algum tempo ainda. Vão ter que nos engolir por algum tempo ainda, é verdade. Isso é como se diz em São Gabriel, né? A gente vai ficando, vai ficando, vai ficando e o doutor Santini acabou, ele como todos os outros participantes do programa, a sua grande maioria principalmente, acabou virando num, se transformando num amigo da gente, né? Hoje a gente tem uma relação familiar, tem tudo, tudo o que prende a gente um ao outro. E também faz 20 anos, né, doutor Santini? Além do grande compromisso com nossos telespectadores, o subproduto mais nobre é essa relação fraterna, amigável que a gente tem com todos os parceiros. É verdade. E nós temos muitas perguntas aqui, eu até já vou colocando os óculos para perguntar ao doutor Santini. A primeira pergunta vem da Vera Lúcia, aqui de Porto Alegre. Todos os atacadões cobram 20 centavos por sacola. Assistindo esse maravilhoso programa, aprendi que não pode haver cobrança quando essa sacola plástica contém o nome do atacadão. O que fazer nesse caso? Pergunta a Vera Lúcia. Olha, Vera Lúcia, pergunta extremamente pertinente, né, para o momento. O mundo todo está caminhando para uma consciência, digamos, de maior respeito, não só às pessoas, mas principalmente também ao meio ambiente. Então, a própria Constituição Federal coloca competências suplementárias aos estados e municípios para legislar em assuntos mais pertinentes da própria área geográfica que é ocupada por esse município, por esses estados. Então, nós temos aí algumas leis municipais, algumas leis estaduais que proíbe o uso da sacola plástica e busca uma alternativa de uma sacola biodegradável, né, e também incentivando e conscientizando para que cada consumidor que vá fazer as suas compras no estabelecimento, principalmente de submercado, leve sua sacola, né. Agora, cobrar pela sacola é possível, é legal. Não é legal, e aí se torna inconstitucional, vender uma sacola com a logomarca do submercado, do estabelecimento comercial. Por quê? Porque você está pagando por uma publicidade que é de responsabilidade do fornecedor. Então, isso é proibido. Nós tivemos um caso, inclusive, no município do Rio de Janeiro, que determinou uma lei municipal lá que não poderia cobrar, não poderia cobrar a sacola sem nenhuma publicidade. Bom, isso aí é legal, tu pode, hoje nós estamos numa economia livre, tu é legal, estabelecer um produto, estabelecer um preço que não seja abusivo. No caso das sacolas, recomenda-se que haja a cobrança apenas, custo mais tributos. Não se vende a sacola para ganhar dinheiro. Agora, se eu fosse fornecedor e estou dentro dessa linha de conscientização e preservação ambiental, não só no discurso, mas na prática, o que eu faria? Eu continuaria dando a sacola de graça, biodegradável e colocaria esse custo da sacola embutido nos produtos, que é um, alguns centavos nos produtos. Eu teria uma relação muito mais fraterna e mais respeitosa com o meu consumidor, poderia fazer uma propaganda de conscientização e de atitudes no sentido de preservar o meio ambiente e daria de graça e não teria mais sacolas plásticas. Quer dizer, esse é o bom senso, essa é a boa prática, esse é o respeito entre fornecedor e consumidor. É verdade. O supermercado Zafari, por exemplo, ele dá aquelas sacolas, vende, eu não sei se vende ou não, aquelas sacolas de pano, e aquilo ali é bom porque dura a vida toda. É, e o que a Vera Lúcia pergunta é o seguinte, se é normal cobrar com publicidade. Não é. Isto chama-se uma prática abusiva e tem que ser denunciada. Primeiro, antes de denunciar, conversa com o dono do estabelecimento comercial, sempre na linha da pró-atividade, mas não tendo a atitude de mudar, quer dizer, ele pode cobrar por uma sacola, não pode ter publicidade. Se ele botar publicidade e cobrar, é uma prática abusiva. E tem muita gente fazendo isso, não é só um ou outro atacadão que faz isso. A pergunta agora é da dona Maria. Fui fazer um empréstimo pessoal no banco que tem o conta. Falei com o gerente e esse aprovou o meu cadastro. Na hora de assinar o contrato, verifiquei que havia sido incluído um seguro junto ao meu empréstimo. Aí a dona Maria quer saber se isso é legal e se ela deve aceitar, doutor Santini. Não, poder, dona Maria, poder aceitar é uma decisão exclusiva do consumidor, mas é uma cláusula, é uma venda casada, é uma cláusula abusiva que o Código de Defesa do Consumidor condena. Ela tem, inclusive, denunciar isso na delegacia do consumidor. Mas antes, dona Maria, conversa com o gerente. Por quê? Aliás, essa é uma prática que eles deixam para a última hora, quando liberar o empréstimo ou fornecer um cartão de crédito, vender uma fiança do empréstimo, uma fiança de avalista, em vez de ter o avalista ali, ele bota uma fiança de seguro do empréstimo. Então, tudo isso são práticas abusivas. Não pode. Então, o que a dona Maria vai fazer? Tem duas coisas. Se ela precisa do empréstimo, ela pode aceitar, mas a relação de consumo aí está caracterizada como prática abusiva. Ela tem que denunciar não só na delegacia do consumidor, como no Banco Central, que é a agência que fiscaliza todas as instituições financeiras, e no Ministério Público, porque essa prática com a dona Maria é extensiva aos demais. Então, está fora. E troca de banco. Troca de banco. Não aceita. E hoje é muito fácil. Se for empréstimo consignado, você pode comparar e verificar que os juros entre instituições financeiras, eles são competitivos. Então, tem instituições que oferecem uma taxa de juros e uma taxa de serviço muito menor daquela a qual eu sou cliente daquela instituição. Então, dona Maria, pesquisa e denuncia. Faça teu papel de cidadão. Porque a dona Maria, ela nunca, ela e qualquer telespectador que fizer isso, jamais vai se arrepender de ter feito isso. Porque essa denúncia aí no Banco Central ou no Ministério Público, porque o gerente não pode fazer isso, não é, Doutor Santino? Isso aí, por que o gerente faz isso? Ele é pressionado pela gestão superior dele de atingir metas. Só que é uma meta ilegal. Vender seguro é uma meta ilegal junto com o financiamento. Ele tem que... a meta do financiamento é uma coisa. Vender seguro é outra coisa. Não pode juntar as duas. E não pode forçar o consumidor a aceitar A e receber A e B. Não pode chegar lá e dizer para a dona Maria assim, olha, dona Maria, eu vou lhe dar o empréstimo, mas a senhora vai ter que assinar um seguro aqui para mim. Não pode fazer isso, não é. Então, vamos lá. A próxima pergunta é do senhor Antônio. Fui a um supermercado e verifiquei que no mesmo produto tinha dois preços diferentes. Nesse caso, qual o preço que deve ser cobrado? Pergunta o senhor Antônio. Muito boa, senhor Antônio. Olha aqui, o preço que deve predominar quando existe dois preços no mesmo produto é o menor preço. Isso tem base ilegal. Então, se o estabelecimento quiser cobrar pelo maior preço, fala com o gerente primeiro e diz, olha, a base ilegal, o programa consumidor em pauta nos orientou, etc., etc. Ponto. Então, dois preços têm que ser praticado o menor preço. Acontece muito em promoções, e acontece muito produtos que estão em promoções e aí um alerta ao consumidor. Eu fico muito atento. Tem lá uma oferta do produto, tu chega na caixa, ele bota o valor antigo, não o valor da oferta. Então, o sistema não é modificado. Então, não é só verificar na gôndola o preço que está em oferta, mas sim conferir na hora que sai ali no caixa se aquele preço que estava lá na oferta é registrado aqui e não o anterior. E tem outro dado que os consumidores perguntam, ah, e o produto se não tiver preço? Primeiro, todos os produtos e serviço pelo Código de Defesa do Consumidor devem ser informados o preço e as condições de pagamento. Se é a prazo, se é a vista, tem desconto, não tem desconto, se é a prazo, qual é a taxa de juros mensal e anual, etc. Isso é obrigação. Isso quem controla são os PROCONs municipais e estaduais. Agora, eles perguntam o seguinte, ah, mas se o produto não tem preço, eu posso levar de graça? Não, não, aí não. Aí eu oriento os girentes, olha, está faltando preço, o senhor tem que colocar o preço, etc. Mas não tem nenhuma base legal para eu levar um produto de graça por falta de uma informação. Não, então não é legal. Mas no caso do senhor Antônio, ele vai pagar o menor preço quando tem dois preços diferenciados no mesmo produto. Doutor Santino, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem rapidinho. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Santini, que é um dos fundadores desse programa, um dos criadores desse programa. Naquele tempo era o Adão Oliveira, que era o diretor de programação e o Paulo, que era... Isso. É, não é? É. Está bom. Quando me chamaram lá em cima, o Adão Oliveira, eu tenho um apresentador. Está bom. Obrigado, Adão. Grande figura humana. Grande figura humana, Adão Oliveira. É verdade. O Pedro pergunta o seguinte, meu cartão foi bloqueado sem ser solicitado. A administradora pode cobrar pela nova emissão do cartão? Pergunta ao Pedro. Olha, Pedro, primeiro, o bloqueio de um cartão, ele pode ser bloqueado pela solicitação do titular, ou quando há uma tentativa de fraude, de roubo, de furto, a própria administradora tem um sistema que bloqueia, porque ela conhece o perfil de compras do cliente. Então, por exemplo, se eu tenho um cartão aqui que tem abrangência nacional e internacional, eu, como titular, e vou viajar fora do Brasil e para usar o meu cartão eu tenho que comunicar. A administradora, olha, isso é, isso são seguranças que a administradora dá ao consumidor, ao cliente. Agora, o Pedro não estava sabendo, foi bloqueado o cartão, por segurança, vamos partir desse sentido. A administradora vai entrar em contato com o Pedro, vai dizer, teve um sinal aí de uso indevido do cartão, nós bloqueamos. Agora, ela, olha, estamos mandando um novo cartão, uma nova senha, etc., para segurança. Tudo isso a administradora vai orientar. Agora, se vier na fatura uma cobrança, indevido. Porque a segurança é a responsabilidade da administradora do cartão. Então, isso é importante, não paga e solicita o desconto na fatura vincendo, do próximo mês. E aí tem um dado importante, que alguns consumidores já nos perguntaram e a gente já orientou. Por exemplo, aparece lá alguém que, digamos que o cara usou indevidamente o meu cartão, clonou, etc. Aí eu posso entrar também em contato com a administradora, vai ter um protocolo no atendimento. E ele pode denunciar e citar compras não reconhecidas pelo titular. Ele pode fazer ali um registro, tem um protocolo, mesmo que tenha sido descontado alguma prestação, isso já aconteceu no meu cartão, isso são golpes. Então, aí tu diz, ó, foi descontado e tem mais tantas prestações que não são reconhecidas como compras do meu cartão, como titular ou dos meus dependentes. A administradora faz toda uma análise e devolve o valor que foi cobrado indevidamente e cancela os novos valores que viriam vencer naquela compra indevida. Então, são cuidados que a gente tem e sempre se entra em contato com a administradora. É um 0,400 lá, mas hoje, como a gente tem planos de telefonia ilimitado, então a gente não tem custo adicional. O Jorge pergunta o seguinte, tive minha bagagem de viagem estragada, extraviada, num voo de uma companhia aérea. O que devo fazer? Pergunta o Jorge. Jorge, primeira coisa é fazer o registro no aeroporto, onde tu chega na viagem e identifica que a tua bagagem não chegou, faz um registro junto à companhia e o protocolo. A companhia tem a obrigação de repor a bagagem, no caso de voos nacionais, até sete dias. No caso de voos internacionais, 30 dias. Cancelamento de voos, todo o conflito na área de transporte aéreo. Hoje, a gente, lamentavelmente, tem a ANAC, que é uma agência nacional da aviação civil, mas, administrativamente, é muito difícil de buscar reparos materiais, principalmente materiais. E morais, então, nem se fala. Então, Jorge, nesses casos, eu sempre recomendo o seguinte, extravio de bagagem, cancelamento de voos, abandono do passageiro no aeroporto, não dá lanche, não dá hospedagem, não dá traslado, não dá meio de comunicação para falar com os seus familiares, amigos, etc. Faça um registro na ANAC e depois pegue esses dados, fotografa todos os painéis de saída e de chegada dos voos, para caracterizar atraso, e depois entra como ação no Poder Judiciário. Ou justiça comum, ou justiça especial. E aí, nós temos aqui no Estado, que foi criado, inclusive, por nós, uma entidade chamada ANDEP, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo. Entre em contato lá, você entra como associado, e a entidade faz para vocês. Nós temos um telefone, é 51-99-221-2797. Resolve tudo isso aí através do Poder Judiciário. E se é justiça especial, em torno de seis meses. Se a ação é muito complexa e coisa, eles vão recomendar para uma ação na justiça comum. Aí é um pouquinho mais demorada, mas a demora, muitas vezes, é benéfica ao consumidor, porque se é transitado e julgado e demora a pagar, a atualização dos valores dessa condenação, ele sofre reajuste de 1% ao mês. Então, é uma aplicação melhor do que banco, muitas vezes. É verdade. ANAC quer dizer a Agência Nacional de Aviação Civil. Isso, isso. É uma agência que controla e regula e fiscaliza, deveria ser assim, todas as companhias aéreas que atuam no Brasil, seja elas nacionais ou internacionais. É, o senhor disse bem, não é? Ela fiscaliza, mas modos em rebos, não é? Porque vai até ali, não é, doutor? É verdade. Então, está bom. A dona Maria José, ela diz o seguinte, meu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes sem aviso e sem justa causa. Ela quer saber se isso é legal, doutor Santini. Não. Maria José é o seguinte, primeiro, um fornecedor para colocar o nome de alguém no SPC ou no Serasa por inadimplência do pagamento, tem que aguardar 30 dias, né? Até tem outros que adotam 60 dias. Primeiro, o fornecedor, ele tem que confirmar se o nome está correto, para não mandar uma cobrança ou mandar o nome para o SPC ou Serasa de uma pessoa que não é devedora e não é cliente. Esse é o cuidado do fornecedor. O fornecedor tem que tentar fazer três ou quatro contatos antes de fazer uma notificação. E tem que fazer uma notificação prévia e confirmada pelo cliente, digamos, devedor, carta registrada, pode ser e-mail, pode ser outros meios de comunicação, para ter a segurança de não incluir alguém indevidamente. No caso da Maria José, ela foi incluída sem justificativa e sem justa causa. Bom, Maria José, nesse caso, eu faria uma comunicação a esse, esse fornecedor, digamos assim, que teve esse descuido, vamos ser assim, mais moderado, e entraria com uma ação contra esse fornecedor, até para ele aprender, não é para eu levar vantagem, não é para a Maria José levar vantagem, mas eu entraria com uma ação no Juizado Especial por dano moral. Porque ela está bloqueada, seu nome, seu CPF, e ela está impossibilitada de comprar em outras lojas. Porque quando baixar o CPF da Maria José, vai verificar que tem alguma coisa bloqueada. Então, ela vai ter constrangimento. Então, isso tem que ser pago por dano moral. E aí ela está contribuindo para que esse fornecedor não cometa o mesmo erro que cometeu com ela. A pergunta agora é do Paulo. E o Paulo começa a pergunta dele dizendo o seguinte, sou assíduo desse conceituado programa Consumidor em Pauta. Muito obrigado, Paulo. Nós também somos, nós ficamos muito felizes com o seu pronunciamento e com os seus elogios, os elogios que você dá ao programa Consumidor em Pauta. Muito obrigado. Gostaria de saber quais os tipos de garantias dos produtos que o consumidor tem e que são assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, doutor Santini. Muito bom. Olha, nós temos dois tipos de garantias. A garantia legal, que é, no caso de produtos duráveis, 90 dias, para produtos não duráveis, 30 dias. Essa é a garantia estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. E a garantia contratual é aquela que o fabricante dá, que pode ser um ano, dois anos, para carro, cinco anos. Quando no certificado de garantia não informa que a garantia contratual inclui a garantia legal, você tem que somar. Então, eu tenho cinco anos no veículo. Na realidade, eu tenho cinco anos mais três meses. Então, nós temos dois tipos de garantia, a legal e a contratual. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de Direito do Consumidor. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com um dos criadores desse programa, doutor Santini. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estaria de volta aqui. Eu vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda por Sônia Ruberti